Misty, agora nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre como é isso. Um amigo de meu pai o encontrou e perguntou se o aeroporto devia ser escrito num morro, morro ou num vale. E meu pai imediatamente respondeu num morro. Então, o amigo disse, procurem para São Paulo porque estão pensando em fazer o aeroporto num prédio lá nas moções. Meu pai não percorreu, percorreu todo São Paulo para achar finalmente conconhas com vários morros na direção dos ventos predominantes. Passou dois dias e uma noite a convencer o dono de permitir a construção de uma pista para começar o aeroporto. Conseguiu finalmente e fez uma pista em 20 dias de 30 por 800 metros. Enquanto os aviões dos jogadores tiveram que descer no aeroporto em São Paulo só tiveram a pequena pista em concorrência para fazê-lo.